Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Essa expressão, salve Jesus, salve Maria Santíssima Ela é uma prece Ela é uma prece E uma prece poderosa Sabe o hábito que nós temos? Eu pelo menos tenho esse hábito Quando eu me deparo com uma coisa meio ruim Que eu não quero que aquela energia me atinja Eu digo, salve Jesus, salve Maria Santíssima É uma prece Quer ver um exemplo? Quando você passa em um trabalho de despacho Sabe aqueles trabalhos que acontecem em esquinas? É um trabalho ali, um despacho Enfim, com todo o respeito Ali tem uma energia E para que aquela energia não venha interferir na minha? Eu faço uma prece Eu falo, salve Jesus, salve Maria Santíssima Outro exemplo Quando você passa por um acidente Você está num carro Aí você vê que você está na moto No meu caso, que eu gosto de moto Eu tenho moto E de repente você vê um carro descontrolado Está vindo em cima Eu falo, salve Jesus Pedindo o que? Que aquela energia me proteja É uma prece É um hábito que eu tenho Aqui a maioria das pessoas no templo Também tem esse hábito Sabe? Tipo, ai meu Deus Ai meu Deus é uma expressão também Quando eu digo, salve Jesus Eu estou fazendo uma oração de proteção Uma sugestão que eu dou para você Tá bom? Olha só No programa de hoje Nós vamos ouvir aqui O nosso amigo Andrei Volopov Grande espírito Polonês Que ele tem muito a nos ensinar Ele viveu ali entre Polônia Hungria Se eu não me engano é Hungria Enfim Na região ali Fria Né? Período frio ali Naquela região fria Mas enfim Ele tem muito a nos ensinar É um grande espírito Que poxa Traz um amor no coração Imenso E ai ele vem falando Das células do corpo Não é? Renovação das células do corpo Porque a cura Quem nos faz É o próprio corpo Como é que você pode renovar As células do seu corpo? Emanando vibrações Células São micro Vidas Micro vidas Que elas vibram As células Elas são vidas Vibrantes Então elas Agem conforme as vibrações externas também Ele nos conta Ele nos conta que a música É uma forma de cura Como as cores Também são formas de cura E esses espíritos usam Todos os elementos Pertencente à natureza Para nos trazer a cura Se você quer se curar de um mal A primeira coisa é trabalhar Esse estado vibracional Em torno de você Olha o que ele nos diz Olha o que ele nos diz Que se nós Que estamos passando Por um processo de cura E de tratamento Evitemos colocar Medicamentos expostos em casa Por que? Porque quando você vê um medicamento Você pensa em que? Eu digo a você Eu te faço essa pergunta Quando você vê lá um medicamento Por exemplo Um anador Fazendo comercial Do anador Mas enfim Quando você vê o anador O que você lembra? Ah ele aí serve para dor de cabeça Você lembra da dor de cabeça E assim por diante Um remédio para pressão Você pensa na doença E quanto mais você pensa na doença Mais ela se fortalece É energia gente Então os espíritos nos ensinam Que para encontrar a cura Eu tenho que ter um ambiente Correspondente à cura que eu quero Eu não posso deixar Medicamentos expostos em casa Ah mas eu preciso Júlio Eu tenho que ter o medicamento Guarde-os dentro de uma gaveta fechada Tá ali ó Tá ali Eu sei que eu preciso Porque eu estou fazendo um tratamento Mas tá ali Não preciso deixar exposto Sem contar que atrai espíritos Que morreram E não sabem Não sabem mesmo E que são dependentes Daquele medicamento Então eles vão Se aproximam E ficam ali Estimulando você Tomar doses Mais forte Para ele sugar Dessa energia Quantas pessoas Elas criam Aquela Puxa Eu não lembro o nome Da doença Que é Que elas ficam Dependentes Da doença Do medicamento Eu vou lembrar Até o final do programa Eu vou lembrar O nome dessa Síndrome né Hipocondríaco Não sei se é hipocondríaco Se não foi Me perdoa Tá Então você acaba Tomando remédio O tempo todo Porque Tá sendo influenciado Por um espírito Que quer Absorver Daquela energia É verdade Então tem que ter cuidado Então a cura Começa No meu interno No meu interior Nos meus pensamentos E também se exterioriza Então eu preciso Que o ambiente Seja agradável Dentro da minha casa Para que eu alcance A cura Olha Esses irmãos espirituais Eles aprenderam muito Estão dispostos A nos ensinar Também Para que nós Nunca fiquemos Dependente De nada Você pode ser O seu curandeiro Ó Júlio Mas curandeiro Isso existe Você pode Você tem que ser O seu médico Opa Peraí Deixou explicar Porque aí de repente A pessoa acha Que ela pode receitar Medicamentos Para ela Não Os profissionais Precisam ser respeitados Os médicos profissionais Que estudaram muito Para compreender O corpo humano Tem que ter O seu respeito São sacerdotes Porém Quem Quem Manda no meu corpo Sou eu Então eu Tenho que ser O meu curandeiro O meu médico No sentido de Ter convicção Que eu só vou Alcançar a cura Se eu buscar a cura Então Eu preciso Buscar o profissional Que me oriente A fazer a forma certa Para que eu encontre A minha cura Se eu estou mal Eu tenho que ir A um profissional E dizer Olha Estou passando por isso E o profissional Que se estudou muito Ele vai me instruir Mas eu tenho que entender Que a responsabilidade Perante a minha cura Pertence A quem? A mim mesmo Não é? Então quando eu digo Que eu sou O meu médico O meu curandeiro É porque Eu vou fazer Aquilo que sou Instruído Corretamente Pelos profissionais Pela espiritualidade Claro Os espíritos Orientam também E quantos Espíritos Médicos Estão juntos Aos profissionais Encarnados Intuindo Esse profissional Para agir Quantos? Olha Se você quiser Procura na internet Frutuoso Esqueci o primeiro nome dele Perdão Meu irmão Esqueci o seu primeiro nome Mas frutuoso É um médico Cirurgião Que é espiritualista Espírita E ele fala Mesmo que Nas cirurgias Não tem como O médico Fazer uma cirurgia Se não tiver Ali O socorro O amparo Dos espíritos Pois na hora De tomar uma decisão Ele até cita Poxa Você abre O crânio De alguém Tem ali Os neurônios Tem ali O cérebro Que é um monte De fiozinho E que ele precisa Tomar a decisão De cortar E emendar O fio certo Se ele fizer errado Uma vida Que está na mão dele Se vai Então ali existe Uma grande proteção espiritual Por isso em nossa casa Nunca desprezamos A medicina Da matéria Nunca Não É um erro É um erro Cometido por muitos Religiosos Dizendo para a pessoa Aqui você vai se curar A sua fé Vai te curar Você não tem que tomar Mais esses remédios Você não vai mais No médico O que é isso? O médico É um filho de Deus Estudioso Dedicado Por que não somar? Por que não dizer A sua fé Vai te curar Contanto que você Faça a sua parte Faça o seu tratamento Junto com o médico Mas você vai ver O resultado Porque a sua fé Vai falar alto E o profissional Vai ver que você Não precisa mais Daquele medicamento Mas é ele Que vai dizer Não precisa tomar Porque o seu corpo Não precisa mais Dessa droga Mas é o médico Que vai constatar De que a tua fé Te curou A tua fé E muitos médicos Pelo orgulho Eles não assumem Eles falam Poxa Graças a Deus O medicamento Está fazendo efeito Então vamos diminuir O medicamento Ele está te curando Graças a Deus O tratamento Está te curando Ótimo Não importa Por onde vem a cura Você não tem que se preocupar Se a cura vem Da religião Ou se vem Do profissional Que até mesmo Pode ser um ateu Que não acredita Na sua fé Mas acredita Na medicina Não importa De onde vem a cura Deus não está Nem aí com isso Nem os espíritos Estão preocupados Em ter mérito Pela tua cura O que importa É você se curar O que importa É você se curar Então é necessário O que a soma A ação espiritual Vem somando Aqui no templo Maria Santíssima Você recebe Todas as instruções Dos espíritos Para somar Todo o tratamento Que você está fazendo E mais É disponibilizado Terapias Como reflexologia Reiki Como Cromoterapia Para que Para que Tudo seja somado Em prol Da sua melhora Pois o que importa É você estar bem Não é mesmo? O que Deus quer Para você? O seu bem Então de onde Vem o bem Pouco interessa O que importa É que você se cure De todos os males Tá certo? Então se você Quer se curar Nosso Canal aqui no Youtube No facebook Tem muitos Mas muitas lives Que nós fazemos Que é um trabalho Espiritual De onde os espíritos Vêm nos trazendo Informações sobre ervas Produtos naturais Que tem o poder De fortalecer O nosso corpo Para que o nosso corpo Se cure dos males Olha esse Cigan Perdão Esse médico Que daqui a pouquinho Vai falar com vocês Ele nos ensinou Ele nos ensinou Uma coisa De que a cura Quem faz É o próprio corpo Todos os outros Processos São auxiliares Para que o corpo Se cure O seu médico Ele tá auxiliando O seu corpo Para se curar A sua religião Tá sim Ajudando Auxiliando O seu corpo Para se curar Os espíritos Estão ajudando O seu corpo Auxiliando O seu corpo Para se curar Mas quem cura É o corpo É o corpo Que se regenera Então todas As outras formas São auxiliares Ao seu corpo Sabe aquele poder Transformador Que vem da onde? Da mente A mente A coordenadora Do corpo Diz Eu vou me curar O meu órgão Está ruim Eu vou me curar O que eu preciso fazer? Isso, isso, isso E aí pela sua ação Você cura o seu corpo Vamos lá Vamos ouvir então A palavra desse Médico espiritual Médico espiritual O nosso irmão Andrei Volopov Salve Jesus Irmãos Gostamos de interagir Com a música A música Na sua frequência Trabalha as vibrações Dos corpos O corpo físico Interage também Com a música Os nossos corpos Estão em constante Interação Com tudo o que acontece Ao nosso redor O ambiente Da casa espiritual Ele é preparado Para que Estando aqui dentro Absorva de todas Estas forças Que são invisíveis Aos seus olhos físicos Mas quando Concentra-se Capta estas vibrações As suas células Renovam-se Fortalecendo-se Para vencer A doença Que hoje te atinge De uma forma Tão sutil Tão natural Que sequer percebe No momento Mas no decorrer Dos dias O corpo te demonstra Como melhorou Apenas pela presença Dentro do ambiente O corpo está se alimentando O cérebro Está se alimentando A alma Está se alimentando Quando nós Indicamos Aos irmãos O cuidado Com o ambiente Residencial É para que este Possa alimentar Os corpos Visitamos A residência Dos irmãos Que buscam A ajuda Espiritual Para trabalharmos Na recomposição Das forças físicas O ambiente É fundamental O corpo Precisa descansar É o período De reabilitação Das forças Perdidas Nas atividades Do dia Neste período Trabalhamos Para que o corpo Realmente Consiga Repor As forças Que perdeu Mas observamos Que muitos Dos irmãos Por falta Do conhecimento Não prepara O próprio Ambiente Para o descanso Muitos Irmãos Debilitados Dos seus corpos Necessitado De tomar Os seus remédios Indicado Pelos profissionais Deixam Estes Expostos Na Cabeceira Da própria Cama Estes Remédios Eles Geram Um sentimento De doença Irmãos Espirituais Doentes São atraídos Por estes Remédios Pois Continuam Sentindo As dores Que os Levaram Ao desencarne Vão As Vão As Casas Para Absorver Daquela Energia Daquele Remédio A sua Própria Necessidade De se Curar Gera Dentro do Ambiente Uma Energia Ruim Impedindo Assim O irmão Que ali Está descansando De melhorar Todos os Remédios Alopáticos Devem Ser Guardados Em Ambientes Fechados Ao Tomar Destes Remédios O Faça Com a Água Fluidificada Para Que Combata As Contra Indicações Para Que o Remédio Atue Apenas Naquilo Que É Útil Para O Corpo A Água Fluidificada Irá Retirar As Toxinas Prejudiciais Ao Seu Organismo Habitue-se Irmãos A Utilizar Da Água Energizando-a Com a Sua Prece Com a Sua Oração Na Cabeceira Da Cama Deixe Deixe Sempre Este Líquido Sagrado Principalmente Os Irmãos Que Estão Em Tratamento Nesta Água É Colocado Todos Os Fluidos Medicamentos Espirituais Para Curar O Mal Do Corpo O Mal Da Alma A Equipe Espiritual Precisa Deste Condutor Eficaz Para Que Esta Energia Seja Levada Aquele Ponto Debilitado Para Que O Mal Seja Expelido Pela Urina Pela Fese Pelo Suol O Tratamento Espiritual Age Com Muita Naturalidade De Uma Forma Sutil Gradativamente Cada Um Dos Irmãos Vão Renovando Os Seus Corpos A Necessidade Apenas Da Disciplina 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 E Mais Disciplina Todos Os Irmãos Serão Instruídos Conforme A Necessidade De Cada Um Dos Seus Corpos Disciplinadamente Agindo Irão Pela Vontade De Deus Melhorarem Que A Paz De Deus Esteja Irmãos No Coração Na Alma E Na Residência De Cada Um Salve Jesus Irmãos As Palavras Desse Espírito Mostram O Conhecimento Que Ele Traz Não Apenas O Conhecimento Que For Adquirido Enquanto Encarnado Estudando A Medicina Estudando O Corpo Humano Mas Mais Que Isso O Estudo Continua O Médico Depois De Desencarnado Ele Vai Continuar Estudando Se Ele Quer Ser Realmente Um Sacerdócio Um Sacerdote De Deus Que A Medicina É Um Sacerdócio O Exemplo André Luiz Não sei se Vocês Todos Vocês Assistiram O Filme Nosso Lar Onde André Luiz Sendo Um Grande Profissional Da Medicina Desencarnou Chegando Lá No mundo Espiritual Ele Queria Exercer A sua A sua A sua Profissão Aí de tanto insistir Deixaram ele ajudar Nas No hospital de Socorro aos espíritos Que desencarnam Quer dizer Um hospital Um hospital onde Nós vamos Passar Todos Nós vamos Desencarnar Não é Então aqueles Recém-chegados Precisa desse Suporte De médicos Aí Chegando lá Deram pra ele Uma ferramenta Pra ele Trabalhar Qual é a Ferramenta Uma Vassoura Vai lá Meu amigo Ajuda aí A deixar tudo Limpo E ele se Sentiu Ofendido Como Eu sou Um bom Profissional Médico Vocês Me dão Uma Vassoura Ué A medicina Num plano espiritual Não requer mais Bisturi Não Não requer mais Centros cirúrgicos Com toda aquela Parafernalha De equipamento Não A medicina Num plano espiritual Requer Um conhecimento Das energias Que existem No universo Pra que aquelas Energias Manipuladas De forma Correta Possa trazer A cura Para o organismo Não mais Físico Agora um organismo Mais sutil Que é o organismo Perespirítico Que todos nós Temos Então Aquele filme Mostra Que ele se irritou Mas Aquela equipe Paciente Foi orientando A ele Que meu irmão Aqui a medicina É diferente E ele quis aprender Porque ele quis Continuar Sendo um sacerdócio Um sacerdote Da medicina E aí ele foi Aprendendo Que o reiki Que é o passe Magnético Que a manipulação Pelos pensamentos Faz a pessoa Aliviar suas dores Faz a pessoa Dormir Entrar em transe Faz a pessoa Ter o poder De dominar O seu organismo Enfim Ele foi aprendendo Então esses médicos Continuam sendo médicos Quando desencarnam Esses médicos Verdadeiros Que não querem Ser médico Para ter dinheiro Mas querem ser médicos Para usar Da medicina Como instrumento De cura Dos seus irmãos Porque tem médicos E médicos Como tem Padres e padres Sacerdotes e sacerdotes Pastores e pastores Médiuns e médiuns Não é? Tem médicos e médicos Não é mesmo? Bom Vamos A leitura Dos quatro evangelhos Paulo de Moraes Nos traz Essa leitura Muito bem feita Para que nos Enriquecemos Cada vez mais Presta atenção Passamos A apresentar Os quatro evangelhos Revelação Da revelação Jean Batiste Roustan Narração Paulo de Moraes Em suas preleções Jesus englobava Com os acontecimentos Próximos Ou de atualidade Os que ele divisava Num futuro distante E a forma Daquelas preleções Obstava Intencionalmente A que se pudesse Discernir O que era presente Do que era vindouro Assim é Que respondendo A pergunta Que lhe fizeram Os discípulos E que foi registrada Por Mateus No capítulo 24 Versículos 1º a 3º Por Marcos No capítulo 13 Versículos 1º a 4º E por Lucas No capítulo 21 Versículos 5º a 7º Nos seguintes termos Dizem-nos Dizem-nos Senhor Quando acontecerão Estas coisas E que sinal Haverá Quando todas elas Estiverem Para se cumprir E qual o sinal Da tua vinda E da época Da maturidade Do mundo Jesus pronunciou As palavras Anotadas em Lucas Capítulo 21 Versículos 20 a 24 Que no seu pensamento Reunia a Jerusalém Hebraica E figuradamente O mundo Em suas respostas Proféticas Referentes a Jerusalém E aos judeus E que se nos deparam Nas narrações De Mateus E de Marcos Escritas Sob a influência Mediúnica O mundo Se acha Figuradamente Representado Como tendo que suportar Em proporções Relativas O cerco As calamidades E a destruição Preditas Para a cidade Amada Dos judeus Na narração De Lucas Também feita Sob a influência Mediúnica Aquelas respostas Apresentam Um sentido Figurado E um sentido Próprio De acordo Com o primeiro Elas alcançam O futuro E de conformidade Com o segundo Se referem Especialmente A Jerusalém Hebraica Apropriadas Sempre ao meio Em que ele Se encontrava As palavras De Jesus Tinham Um sentido Profético E para a maioria Dos homens O culto Que só ao tempo Da era nova Do cristianismo Do Cristo Da era espírita Havia de ser Progressivamente Compreendido Em espírito E verdade Enquanto que Os judeus Só pressentiam Naquelas palavras As catástrofes Que lhes ameaçavam A cidade santa Os cristãos Os crentes Viam nelas E devem ver Sempre as fases Porque tem de passar A humanidade Tal como a Jerusalém Hebraica O mundo A humanidade Hão de suportar Muitas vicissitudes Muitos assaltos O terror Se espalhará Entre vós Pois que os inimigos Que deveis temer Se reunirão Em maior número Para vos assaltarem Esses inimigos São os vossos vícios Não vos deixeis abater Defendei-vos Valorosamente A Jerusalém atual Será destruída Mas uma outra Reconstruireis Eterna Cujos felizes Habitantes Nada mais Terão que recear O tempo A reencarnação O progresso Dentro da marcha Dos acontecimentos Planetários E humanos Executarão A obra De renovação Assim na ordem Física Pelo que toca A terra Como na ordem Física E moral Pelo que Concerne A humanidade E Jerusalém Disse Jesus Será pisada Pelos gentios Até que se cumpram Os tempos Das nações Essas palavras Figuradas Se referiam A época Que mediaria Entre A em que Eram pronunciadas E a que Começa Pela nova Era do Cristianismo Do Cristo Do advento Do espírito Na qual Seus ensinos Seriam Restabelecidos Em toda A pureza O tempo Das nações Se terá Cumprido Quando estiver Implantado No mundo Terrestre O reinado Universal Da lei Do amor E da caridade Que se há De estender Qual manto Para cobrir Todos os Filhos Da terra E conduzi-los Pela reciprocidade E pela solidariedade A unidade Fraternal Acompanhe no próximo programa Mais um trecho de Os quatro evangelhos Revelação da revelação Jean Baptiste Roustan Programa madrugada com Deus Um programa que está sempre com você Sempre, sempre Para te trazer aquilo que você precisa Para quê? Para que a cada dia você se enriqueça mais Pelo conhecimento E Deus me permite a oportunidade de estar aqui Eu agradeço muito A Deus A Jesus E a Maria Santíssima E a você Que nos dá essa oportunidade De iniciarmos Cada dia juntos Não é? Então Como um agradecimento Vamos fazer a prece A prece da Ave Maria Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por nós Os teus filhos Agora E por toda Eternidade Amém Que a paz de Deus Do Cristo E de Maria Santíssima Esteja agora e sempre Em nossos corações Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você